Fala galera, beleza? Tranquilo? Paulinho, posso colocar uma faca de outras marcas na roçadeira da Styl? Por exemplo, tem essa faca velha aqui, ó, essa faca velha que nem é usada, ó, essa é a própria da Styl, ó, tudo pequeno, ó, certinho, encaixou na 220 aqui, essa roçadeira é 220, tá? Então, deu certinho, mas essa faca, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar de outra marca, aí eu te dou uma dica, pega as facas da Toyama, a Toyama vem com esse Oringer aqui, ó, com esse anel de redutor, porque se você colocar essa faca, por exemplo, que tá lá na caixa ali, ó, que ela é na caixa, se você vier e colocar aqui, ó, na caixa, ó, perfeito, mas se eu colocar na Styl, deu zebra, ficou muito grande, daí o que eu te digo? As facas da Toyama dá certinho, porque, ó, com esse anel aqui que vem junto, ó, deixa eu tentar encaixar só com uma mão aqui, ó, ó lá, você coloca, ó lá, você coloca aqui, ó, ele serve pra preencher ali, ó, só tô com uma mão aqui, só um minutinho, deixa eu tentar encaixar perfeitamente aqui, ó, né? Olha lá, o que que acontece? Você pode usar, então, as facas da Toyama na Styl, porque as facas da Toyama vem com esse anel aqui, ah, mas se eu tiver esse anelzinho, você pode usar a faca da Vulcan, você pode usar a faca da Kawashima, você pode usar a faca dessa, na caixa que tá aqui, você pode usar a da Wander, você pode usar qualquer faca, desde que você tenha esse anel aqui, que daí o que? Como já se sabe, o furo da Styl é pequeno, e o, e o da, das outras marcas que geralmente é o furo grande, então, usou um anel, esse anel que vem junto na, da Toyama aqui, você pode usar a tua faca tranquilamente, por que que você tá falando isso? 5 milímetros, né, ela, ela equivale o que? Equivale, mais ou menos, um, um, 35 centímetros, no caso, elas custam em torno de 40 reais, certo? 40 reais, e essas facas da Styl, tá custando o que? Tem faca de 70, 80, 90, 120, são as facas robustas, né, mas porém são caras, então, posso adaptar, se você tiver esse anel aqui, pode adaptar tranquilamente, e ocupar o teu equipamento aí, sem medo, daí o que que acontece? Acho que eu pegar ali, é a mesma coisa, é a mesma coisa, só vai colocar a flange aqui, e o, e a, e o caneco aqui, e a porca, e apertar, valeu, dá certinho, posso ocupar então, posso ocupar a faca das outras marcas chinesas, tendo esse anel aqui, que já vem junto, nas da Toyama, pode ocupar tranquilamente, abraço gente, tudo é bom!